Mas abaixando, não posso fazer isso aqui Senão vai ficar longe pra eu pegar a perna Aqui ó, dei o passo Segurei, saí Peguei, dependendo do mamute Isso é clássico que ele não chama O segundo Abraçou aqui, mão no queixo Debaixo pra cima Empurrei, abri E o terceiro Segurou aqui na gola Dou o passo pro lado pra conseguir abrir o ângulo Entrei ó, em cima dele Travei aqui Dependendo de como for o O mamute O seu problema Quando você trava aqui que ele toca Você já pode voltar aqui Vem comigo Entendeu? 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 Entrei ó, já tô trazendo Já pum É uma só Aí acabou o problema Ele já quase quebrou Ele já foi ó Safada Você quase quebrou meu nariz agora Foi isso Preparado pra lutar Vamos lá Tchau Tchau Tchau